Saúde para Salvar Ouvindo a voz de Deus Olá, estamos aqui novamente com nosso podcast Saúde para Salvar. Nesta segunda semana de nosso desafio, iremos focar na devoção a Deus. Você já está se acostumando a falar com Deus logo após acordar? O próximo passo é ouvir o que Ele tem a nos dizer. E isso é possível quando lemos e estudamos a Bíblia. Deixe sua Bíblia à mão em seu criado mudo. Logo após orar, leia a Bíblia. Pode ser a princípio apenas um verso? Medite na mensagem desse verso. Pergunte a Deus o que Ele quer te ensinar com isso. Separe em um outro momento do dia um tempo para ler a Bíblia. Faça isso de forma sistemática. Busque compreender cada palavra. Na descrição deste podcast, tem o link com um checklist que irá ajudá-lo a acompanhar cada passo dado. Esta semana, no contexto desse desafio, vamos pedir que você dê esse pequeno passo. A Bíblia em Isaías 28.10 nos aconselha a estudar a Bíblia da seguinte forma. Porque é preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. É importante o estudo regular da Bíblia. Existe uma promessa em Josué 1.8. Na sequência, e aos poucos, vamos acrescentar mais ações que são extremamente importantes. Muito simples, não é mesmo? Então, vamos revisar. O desafio desta nova semana é, primeiro, orar logo ao acordar. Segundo, ter um momento de leitura da Bíblia. Se você já faz isso regularmente, ótimo! Neste caso, queremos que você peça a Deus para ajudá-lo a melhorar esses dois itens. Saia da sua zona de conforto. Busque a Deus de maneira mais intensa a cada dia. Um grande abraço e até o próximo episódio de Saúde para Salvar! E aí Obrigado.